O Centro de Especialidades de Pedreiras, localizado a rua Manuel Trindade, no bairro da Boiada, é mais um local de amplo atendimento à saúde. Aqui são prestados diariamente diversos tipos de serviços. Nessa manhã, acompanhamos alguns desses, por exemplo, o de ultrassonografia, sob responsabilidade do doutor Carlos Alberto, que enfatiza um pouco mais sobre esse trabalho. Em média, são 30 exames dia, que nós realizamos aqui no Centro de Especialidades. É uma iniciativa boa da Secretaria Municipal de Saúde, porque as pessoas são muito carentes. E esses exames são caros na rede particular. De que forma esses atendimentos são prestados a esses pacientes? Eles chegam até aqui? Todos os pacientes atendidos na rede pública, que passa pelos médicos, nos PSF, no hospital, onde é solicitado esse exame, ele vai até o setor de marcação de exames, e de lá são feitos o agendamento desses exames. E aí, são encaminhados ao centro, onde são realizados esses. E hoje nós estamos atendendo, em média, 30 exames. Como sempre, o Centro de Especialidades aqui de Pedreiras já tornou-se referência no atendimento, não só para a população da cidade, como também de outros municípios da região. Hoje, por exemplo, quinta-feira, estão sendo prestados os serviços de oftalmologia, fonoaudiologia e ultrassonografia. Mas isso só foi possível graças a essa administração, que desde que assumiu o município, reativou os serviços do Centro de Especialidades, e que não tem medido esforços para oferecer um serviço de qualidade à população. Seu Cícero é residente em Trisidela do Vale, e há um bom tempo é usuário do serviço de oftalmologia, prestado pela doutora Bruna Alencar. Ebert, além de acompanhante, é filho do paciente, e reconhece que a saúde vem fazendo o seu papel em prestar tão relevante serviço. Especialmente, queria agradecer a todos aqui do posto de saúde, aqui do bairro da Boiada, aqui está sendo nota 10 aqui, a doutora Bruna, junto com os outros doutores aqui do posto de saúde. Ou seja, sempre que vocês procuraram aqui, vocês foram sempre bem atendidos? Sempre bem atendidos, as meninas estão tudo de parabéns, na hora que eu chego com meu pai, meu pai é deficiente, chega nota 10, elas atendem meu pai tudo bem, delicadamente, elas estão de parabéns, e o governo também. O senhor já veio outras vezes aqui? Já, umas 10 vezes, quase. Dentro do inverno que eu acompanho com ela. Ou seja, sempre a doutora Bruna vem acompanhando o caso da sua visão? É, é. E o senhor tem se sentido bem melhor com isso? É, através dela, com o pai dela, com a doutora Dilson, eu estou mais melhor um pouco. Ou seja, o que o senhor acha dessa iniciativa da Prefeitura de Pedreiras em proporcionar esse atendimento especializado para vocês? Rapaz, está bom demais, porque hoje, quanto mais o cara faz, mais é ruim. E aí não pode também atender toda demanda. É muita gente. Um faz um gosto de um, outro faz o gosto de outro, outro não faz o gosto de outro. Assim como o senhor Cícero, outros pacientes procuram os serviços aqui do centro de especialidade, que tem prestado aí uma grande demanda de serviços à população. Com certeza. Tem procurado muito. E outra, que eu não esperava, eles estão procurando muito como urgência também, porque assim, como falta, não tem no hospital urgência oftalmológica, que às vezes é um caso, às vezes, de um corpo estranho, um trauma, alguma coisa assim, que é mais rápido, tem que ter um atendimento mais rápido, eles estão me procurando muito, apesar de a gente atender aqui uma vez na semana, né, mas eu estou tendo muito desse tipo de atendimento aqui também. Fora as consultas eletivas. A senhora é moradora aqui de Pedreiras? Estou morando aqui agora. Antes a senhora não morava. Morava em São Paulo. São Paulo. E agora, hoje, a senhora veio aqui realizar uma consulta de vista, em razão dos problemas que a senhora tem. É, isso mesmo. O que a senhora acha desse centro de especialidade, prestar esse serviço para vocês gratuitamente? Eu acho muito bom, muito importante. É a primeira vez que a senhora vem aqui? Aqui é. O que a senhora espera a partir do atendimento? Estou esperando o resultado dar tudo bom para mim. Ou seja, por enquanto, a senhora foi bem atendida aqui pelas recepcionistas? Graças a Deus, já fui bem atendida. Aguardando agora só aqui? Só. Qual o seu nome? Maria Lúcia. Maria Lúcia. Qual a sua idade, Ana Maria? 78. A senhora reside onde? Vem de Capinzala. A senhora vem de Capinzala até Pedreiras para esse tipo de serviço? Diversa, senhor. E como a senhora ficou sabendo do atendimento oftalmológico aqui na cidade? Não, porque eu já vim outras vezes atrás, né? A senhora já tinha vindo outras vezes? Não foi para cá para esse médico, mas eu já vim. Para cá para o centro é a primeira vez? É. E o que a senhora espera a partir do seu atendimento? Eu espero que dê tudo certo, né? A senhora está só aguardando? Só, senhor. Bem, a senhora me disse que é de Capinzala. O que a senhora acha da Prefeitura de Pedreiras proporcionar esse serviço gratuitamente, tanto para a população daqui, quanto vocês que vêm de outro município? Eu acho bom demais isso. Desde a primeira vez que eu vim, que eu gostei de vir para cá.